Fala galera, aqui é o Marcelo, e gente, eis uma das perguntas mais intrigantes do universo. Quem vence numa luta? O Superman ou o Batman? Pois é, e quem resolveu colocar um ponto final nessa história foram os maiores fãs desses heróis. O Batmite e o Sr. Mitsplik... Mits... Mitsplik... Mitsplik... É, eu vou chamar ele só de Mr. Mits. Já viu, né? Nós vamos ver quem ganha esse bate depois da abertura. E galera, só antes de começar esse vídeo, só um recadinho básico aí sobre o nosso projeto de financiamento coletivo no Padrim. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo e você pode conferir todos os extras lá se você quiser apoiar o canal e deixar ele vivo. Então considera dar uma olhadinha depois desse projeto, beleza? Dado esse recado, essa história do vídeo de hoje aconteceu na revista anual do Batman Superman. E ela trouxe essa ideia muito interessante de colocar os dois doentes da quinta dimensão, o Batmite e o Sr. Mixi, debatendo sobre quem ganharia uma luta mortal entre o Batman e o Superman. E nós tivemos várias histórias engraçadas nessa HQ e também muitos momentos bizarros. Então por isso a gente separou e fez um vídeo só pra essa HQ. E que jeito melhor do que começar um duelo do Batman e Superman do que com brinquedos. Temos duas crianças simulando essa briga, mas logo elas começam a discutir. Só que elas são duendes da quinta dimensão e estão com o Batmite e o Sr. Mixi. Eles apartam a briga delas e elas contam que estavam decidindo quem ganharia numa luta entre o Batman e o Superman. O Sr. Mixi responde que o Superman levaria fácil, enquanto que o Batmite protesta falando que o Batman é o maior deletive do mundo e tem os melhores brinquedos. E é agora que vai começar a treta. E o pior é que é assim que começam as discussões mais acoloradas entre os fãs de Esquadril, os filmes nerds, é sempre assim. O clima esquenta entre os dois duendes e só resta uma opção. Eles pegam os bonecos das crianças e começam a contar suas histórias de como o Superman pode vencer o Batman e vice-versa. O Batmite começa. E vemos aqui o Super presenciando o fim do mundo com a Lois. O filho deles, o John, aparece vindo do futuro para alertar isso. Na sala da justiça, todos os heróis estão reunidos lá. O multiverso está se despedaçando. E a análise do porquê disso é o próprio Superman. O Superman fica confuso com essa informação e ele diz que só pode ser um engano. Mas o Batman a gente sabe como é que ele age, né? Ele não quer nem saber e já coloca o preparo dele para funcionar. E o pior acontece. As pessoas começam a desaparecer, virando poeira. Inclusive toda a Batfamília. O pobre Damon aqui desaparece nos braços do Batman. Isso faz ele perder a razão e soca o Superman. Fazendo ele sangrar, surpreendendo todos. O morcego revela um anel de kriptonita em sua mão. A liga tenta impedir a briga, mas eles todos também desaparecem. O Super sai voando dali com sua família. E o Batmite diz que está chegando na parte boa. Pois agora o morcegão despeja todas as suas armas contra o azulão. Entre elas, a arma do sol vermelho, a armadura meca, fórmula de apocalipse e a cereja do bolo, um tanque de kriptonita. O Batman até fala que foi difícil construir ele. E bom, essa batalha épica continua. E o Superman resolve pegar o Batman e levar ele até a estratosfera para, sei lá, tentar acalmar o bicho. Mas o Batman ainda tinha uma última carta na manga para derrotar o Superman. Sob o olhar do Batmite, o Batman diz que não tem escolha a não ser usar o seu último recurso. Um freaking conjunto de satélites que transformam o Sol da Terra em um Sol vermelho. Tornando o Superman humano. O problema é que os dois começam a cair, matando os dois. O Sr. Mixi fica irritado com o final dessa história. Ele diz que o Batman jamais condenaria a Terra com esse Sol vermelho. E o Super se sacrificaria pelo multiverso sem lutar. O Batman fala que essa luta foi cool. E que o Superman não tem o que é necessário para vencer uma luta normal. Bom, aí chega agora a hora do Mr. Mixi contar uma história de como o Superman pode derrotar o Batman. Vamos ver aí quão complexa, quantos detalhes ele vai colocar nessa história aí para fazer o Superman ganhar do Batman. Ele chama a sua história de O Cavaleiro das Trevas Morre. Fazendo menção à HQ Cavaleiro das Trevas. Nela, vemos o Superman dando um super soco no Batman e o matando. Fim. Olha, óbvio que a gente é muito fã aqui do Batman, da Batcaverna, né? Mas eu leio nessa história pela primeira vez e eu ri só com essa uma página de história. Porque isso realmente é um argumento que muitas pessoas dão, né? Quando imaginam uma luta do Superman contra o Batman. O Superman só chega, dá um soco e o Batman morre. É isso. E é muito legal que eles colocarem isso na HQ. Realmente parece que vai ser um mega confonto épico. Mas é uma página e o Batman morre. O Batman protesta com esse resultado. Ele diz que o Super matar o Batman assim não faz sentido com o personagem. Tem que ter um contexto. Uma história para chegar nesse ponto. Os duendes novamente brigam. E o Sr. Mixi fala que só quer ver o Batman e Superman brigando por várias páginas. Nela, o Super persegue o Batmóvel com sua visão de calor. E consegue destruir o veículo. O Batman consegue escapar e dispara um batirango com kriptonita no Super. Isso dá alguns minutos para o morcegão fugir. Mas o Clark fala que isso não vai adiantar. Mas bem, né pessoal? A gente tá numa história que tá sendo controlada por duendes da quinta dimensão. Logo, essa história pode tomar qualquer rumo. Qualquer coisa bizarra pode acontecer a qualquer hora. A luta dos heróis continua na Batcaverna. Mas esse Batman estranha tudo o que está rolando. E pergunta para o Clark por que eles estão lutando. O azulão responde que é porque ele fez o sol ficar vermelho. Deixando o Batman ainda mais confuso. O Sr. Mixi muda de ideia e acha melhor que a luta se dê na Fortaleza da Solidão. Os dois agora estão lá. E o Batman diz para a Fortaleza acionar o protocolo anti-escoteiro. Acionando o raio de kriptonita que sai dessas estátuas. Estão achando aí essa luta sem pé na cabeça? Mas espere, espere para ver o que vai acontecer agora. O Super fica a pé da vida com o Batman colocando armas na sua própria casa. E então o seu rosto muda para o do Sr. Mixi. Dizendo que ele pode jogar esse jogo. E as estátuas de antes ganham vida. E uma delas arremessa um globo em cima do Batman. O Super volta a ganhar consciência. E estranha essas estátuas. O Batman fala que algo está controlando-os. E logo quando ele vai matar a charada. O Sr. Mixi aparece. E usa o seu Superman para jogá-lo direto no sol. Enquanto grita que o Superman venceu. E esse aí é mais um final que deixa o Batmite irritado com esse resultado. E assim os duendes ficam brigando ainda mais. Isso só faz aquelas pobres criancinhas que tinham feito uma pergunta inocente. Sobre quem ganharia uma batalha do Superman e do Batman. Elas perdem a paciência e ficam desinteressadas e vão embora dali. Mas o Batmite e o Sr. Mixi ainda querem saber quem é que ganha essa batalha. E quem responde não são essas crianças. E sim os próprios bonecos. O Super fala que ninguém ganha. Essa resposta irrita o Sr. Mixi e o Batmite. O boneco do Batman até perde um braço. Os duendes falam para eles brigarem e encerrar esse debate. O Batman fala que quem realmente está brigando eram os seres da quinta dimensão. E não os heróis. Os dois acham isso uma piada. E respondem ao mesmo tempo o que fariam para derrotar o outro. E com isso os dois desaparecem. Agora vem a rever a volta na história. Os bonecos eram realmente o Batman e o Superman. Que acordam na Batcaverna. E não conseguindo acreditar no que aconteceu. E no fim. O Super fala que os dois duendes são seus maiores fãs. E eles fariam de tudo para fazer parte da história deles. E para terminar. Nós vemos ao fundo os bonecos do Mr. Mixi e do Batmite na Batcaverna. Então o Ace e o Cripto começam a brigar por eles. E gente. Assim acaba essa edição bizarra aí da revista do Batman Superman. E que tentou encerrar aí essa discussão sobre quem ganha uma luta entre os dois. E ela chegou numa conclusão que a gente sempre brinca aqui. A gente sempre fala quando vem essa pergunta né. Que quem decide é o roteirista. Da mesma forma como tiveram essas histórias aí que eram contadas pelo Mr. Mixi ou Batmite. Tal ator pode ser mais influenciado aí para o lado do Superman ou do Batman entendeu. Mas quem vai decidir isso vão ser eles. E é muito legal como eles resolveram brincar com essa coisa do roteísmo. Usando esses duendes aí da quinta dimensão. Que são os maiores fãs né. Do Superman e do Batman. Os próprios cenários. As histórias que eles criaram ali foi bem engraçada. A principalmente aquela que eu comentei de uma página só do Superman derrotando o Batman. A outra lá do começo com as pessoas desaparecendo. E o Batman achando que o Superman que é a causa. É uma coisa que a gente vê acontecendo talvez numa história séria do Batman mesmo. Enfim ponto positivo aí para essa história bem legal. Desses dois seres da quinta dimensão. E galera já sabe também né. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação. Para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana. Considere nos apoiar no Padrim. E receba com isso recompensas incríveis. Até mais gente. Tchau tchau.